Primeiro já trabalhou com o Leuclides Soares. Já trabalhou com o Leuclides? Tenho que agradecer muito a ele. Tenho que agradecer muito a ele, claro. Fique à vontade e agradeço. Tenho que agradecer ao Leuclides Soares porque foi ele que me mostrou o mundo musical. A minha primeira vez de entrar no estúdio foi com ele. Ela é quem te puxou para a aula musical. Dos produtores? Não. O meu produtor é excelente. Não sei, da minha parte, né? Sim. Assim como estando a trabalhar com ele e estando a escovar, ele é excelente hoje. Não, não, é verdade. Na minha parte, não se pode ver outros artistas a reclamarem dele, mas eu não vejo porque reclamar. Porque até agora está tudo bem.